Eu adoro as expressões do Fiusa, mas acho que ele usou Cuba é um emblema das falsidades, das mentiras, acho que foi algo nesse sentido. E é impressionante, Constantino, como é que essas mentiras colam realmente. É muita desinformação, é muito cinismo, muita vontade de não se enganar, mas enganar os outros. Como é que a gente explica que uma figura como Che Guevara, um psicopata, um assassino, ainda engane tanta gente? A gente vai ver dois vídeos. O primeiro é um discurso do Che Guevara, está disponível no YouTube, um discurso feito na ONU em 1964, na ONU. Dá uma olhada. O segundo vídeo é um trecho do documentário Che Guevara, a anatomia de um psicopata. Olha o que diz Luciano Medina, que foi capitão do exército rebelde e homem de confiança de Fidel Castro nos tempos da Revolução. Olha só. Tres dias sem comer e o Che Guevara nos mandou que tinha que buscar um psicopata. E eu fui a casa de Carlos Sotolongo, que tinha uma finquinha ali, cerca da mina, e comprei um psicopata que me custou 70 pesos. Então, já estávamos comendo ali, toda a tropa estava comendo. E aí chegou um senhor e lhe disse ao Che Guevara, bom, aqui temos um chivato, que tem que ver como se saca esse homem de aqui, que se chama Juan Pérez, dueño da finca Rancho Claro, que é um cosechero de café. Então, mandaram a buscar o homem. O homem tinha três filhos, chiquitos, de quatro, cinco e seis anos. Não tendríamos mais os chiquitos que tinha ali. Então, cobraram e os fusilaron. E isso nos caiu mal a toda a tropa. Fiusa, como é que a gente explica, então, esse case de marketing? Vamos lá, vamos usar uma expressão dessa. Como é que se estabelece uma mentira tão descarada, como disse Constantino, homossexuais usando camisetas com a cara, com o rostinho do Che Guevara, boina do Che Guevara? Como é que a gente explica isso tudo? É tão complicado de entender. Acho que você resumiu tudo, Lacombe, nessa expressão. É um case de marketing. A gente pode dizer que se trata de uma revolução de boutique. É claro que a gente conhece o que se passou, a gente sabe da brutalidade e a gente sabe que muitos daqueles que querem afirmar isso como uma revolução libertadora procuram, então, contextualizar, como um herói que era endurecer sem perder a ternura, toda aquela mística de que você teria, então, eventualmente até a violência, mas como nas grandes revoluções, para libertar um povo e que seria, então, mimetizada em outras sociedades para libertar povos. Eu acho, Lacombe, que o grande problema e o grande truque, como eu sempre digo, está nos conceitos. Porque aonde se esconde a suposta virtude? Só no conceito. Porque se você for para a prática, ela é abominável. Mas no conceito você consegue esconder. Então, você faz, como você disse, um case de marketing. Na verdade, a gente está falando de mitologia. Isto é uma criação mitológica. Esse grande libertador corajoso contra o mal. Isso é uma historinha fajuta que sempre serviu aos picaretas. Não é assim? Você diz que tem. Ele tem de tudo. Tem aqueles salvacionistas, aqueles falsos gurus. Sempre tem alguém para trazer isso. Olha, tem o mal ali fora e eu sou o defensor do bem. O que eu me ressinto nesse debate todo é o seguinte. É diferente você ter uma causa, mesmo que essa causa seja estúpida, questionável nos seus propósitos, que você discorde radicalmente. Isso é diferente de você fingir ter uma causa. Então, você não pode ter, você não pode transigir no debate com pessoas que dizem defender a liberdade e defendem Cuba. Mas onde é que eles estão escondidinhos? Eles estão escondidinhos na mitologia. E o que é que protege a mitologia? São os conceitos. Então, eu sempre digo, por que eu acho que você dizer o esquerdista é você ajudar a esse debate nebuloso, porque é uma parte do escudo. Então, o esquerdista, nesse mercado, nesse case de marketing, nessa revolução de boutique, como a gente queira chamar, ele está associado à obra do poeta Pablo Neruda, está associado aos livros do Fernando Moraes, músicas do Chico Buarque, e você está na turma do Oliver Stone, você está na turma do Champagne, e por aí vai. Tem muito charme aí envolvido, tem talento também, artístico, inclusive, e muita influência. Então, o que eu acho que rasga essa fantasia é você sair, e até mesmo o comunismo, você pode dizer, esses tarados aí da mistificação, não, o comunismo ainda é uma alternativa de coletivista igualitária. Companheiro, vamos olhar para a realidade. Então, eu sempre convido o seguinte, sai um pouco do conceito, porque esse conceito também é mistificador, e vai para a realidade. se você separar, quer dizer, essa suposta questão de esquerda, por exemplo, se você disser, não, eu não quero falar, vamos brincar disso aqui, eu não quero falar do conceito, eu quero falar da prática, eu não quero falar de uma música do Chico Buarque, ou de um poema do Neruda, eu quero falar do que se passa em Cuba, eu quero falar de autoritarismo, o que se passa lá é uma explosão de autoritarismo, é o atropelo dos direitos humanos, é a barbárie fantasiada de harmonia. Então, a partir daí, todos esses movimentos supostamente raciais, por exemplo, quando você aponta a incoerência, quando você aponta a hipocrisia, você diz, não, não, eu não estou reconhecendo nem essa doutrina que você alega, marxista, o que você faz dessa doutrina, onde é que ela está no seu trabalho, na sua causa, eu não reconheço, eu reconheço na sua conduta a hipocrisia, eu reconheço na sua conduta uma suposta afirmação de liberdade e, na verdade, uma afirmação autoritária.